E aí, galera do YouTube, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Mano, eu estou fazendo a intro desse vídeo de noite, mano. Repara, ó. Tá de noite, velho. Ó. Rapaziada, mano. Eu tô fazendo de noite porque, tipo, eu esqueci de fazer a intro, mano. Antes de eu fazer o vídeo, né? Daí eu fui editar agora e eu falei, cadê a intro, mano? Eu não fiz a intro, parça. Agora eu tô fazendo agora, mano, pra vocês. É... E aí, rapaziada? Beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês os vlogs. Rapaziada, mano, hoje a gente vai testar quantos KM a gente consegue dar na bike, mano. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Mas antes, se vocês ainda não é inscrito aqui no canal, a gente pensa que você já se inscreva, mano. E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma notificação do canal. Essa semana estará sendo dois vídeos por dia aí, né? Porque tem muito vídeo pra gravar. E também uma live de Minecraft no dia aí, beleza, mano? Então, eu espero que vocês gostem, beleza? Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Rapaziada, mano. Então, vamos lá. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Rapaziada, 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 rap galera que cansativo mano você tá doido cansa demais quase 50 por hora na bike aí em 50 por hora você tá doido vai pra cor que é uma é isso aí galera rapaziada agora vambora vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado mais de 50 por hora aí na bike mano vou ser louco vou subir por aqui velho a a a a a Cachorro vindo em cima de nós, mano. É nóis, cara. Fui. Obrigado, mano. Então, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, né? Já estragam o dedo no like e já compartilhem com os amigos pra vocês verem o que a máquina que foi capaz, rapaziada. Então, fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou, mano. Tchau, tchau. Tchau.